Agora com os financiadores, né? Os financiadores. Vai lá, vamos lá. É isso, viu, Amanda? A Polícia Federal começou a trabalhar hoje cedo com mandados de busca e apreensão. São 24 em 7 estados e no Distrito Federal e 3 de prisão e mais 7 de tornozeleiras eletrônicas. Essa é uma medida inédita da Alesa Pátria que, dessa vez, os alvos são os financiadores. Inclusive, aqui no Distrito Federal, os dois mandados de prisão são contra dois empresários, donos de uma rede atacadista de supermercados aqui e que eles são suspeitos de financiar os acampamentos aqui em frente ao quartel-general do Exército. O nome deles, Jovesi Xavier de Andrade e Adalto Lúcio Mesquita. Inclusive, o Jovesi, ele participou da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal e negou o envolvimento dos acampamentos golpistas, mas admitiu que esteve no dia 8 de janeiro aqui na invasão da sede dos três poderes. Em São Paulo, o empresário identificado foi o Diogo Arthur Galvão. Ele é de Campinas. E só com um dos que foram alvo dessa operação de hoje, em Tocantins, Amadeu, a Polícia Federal apreendeu 110 mil dólares e 26 mil euros. Isso foi em Tocantins. Com esse mesmo alvo também foram apreendidas armas. Os financiadores, Apoliana. Finalmente, Amadeu, né? Que é uma ponta importante desse processo de investigação, que acampamento, viagem, rede social, vídeo, muitas vezes com uma produção até elaborada. Apesar de que o conteúdo era meio ruim, né? Mas tudo isso custa dinheiro e não é pouco dinheiro. Então, eu acho que você... é a veia principal. É aquela que abastece, então, a Polícia Federal. Agora, quem sabe, a gente consiga, inclusive, interromper algumas ações de fake news, por exemplo, que ainda estão acontecendo nas redes, quando você chega a esses indivíduos. Quer dizer, esse é laboratório para a eleição de outubro, França. Com certeza, Amadeu. E essa é a 25ª fase da operação Lesa Pátria. E sem esses financiadores, o ato de 8 de janeiro não teria acontecido. A Apolina citou algumas benesses que eles tiveram durante o acampamento. Teve até churrasco, Amadeu. E além, claro, dessas implicações legais de prisão, pode ter também implicações pecuniárias, tendo em vista que a Advocacia Geral da União impetrou com o processo ainda no ano passado para que os financiadores do ato de 8 de janeiro, eles paguem por dano moral coletivo um montante de cerca de 100 milhões de reais. Então, a tendência é que novas fases, novos desdobramentos aconteçam, porque apenas no relatório da AGU há ali 54 nomes, 3 empresas. Então, não para por aí, Amadeu. Vamos passar agora para uma manchete da Ranieri, que é bem importante, porque inclusive ela tem ligações com essa operação Lesa Pátria, que é a tentativa de blindagem ainda maior, porque blindagem já existe para parlamentares, eles têm foro especial. Então, é um foro ao quadrado, Ari, que está sendo gestado lá na Câmara, mas o Pacheco está dizendo que não prospera... Olha, Ari. Alô, Farol, alô, Farol, você lhe ouve? Vai. Pacheco, não corporativista. Ele diz que a PEC da blindagem a parlamentares não prospera no Senado. E eu falo, Ranieri, que tem implicações com essa do 8 de janeiro, da Lesa Pátria, porque na Lesa Pátria há parlamentares investigados. Ele mostrou aqui no Diogo do Poder que essa PEC, proposta de emenda à Constituição, surgiu logo após os deputados federais, Carlos de Orpudi e Alexandre Camagem, do PL, serem alvos também de operações da Polícia Federal, que também envolve, ali tem links com essa investigação. E por isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pressionado por Carlos de Orpudi, na reunião de líderes dessa semana, Lira, ele contou os votos de apoio a essa proposta, que seria o quê? Toda a operação da Polícia Federal, mandados judiciais, teriam que ser aprovados pelas duas mesas, diretoras da Câmara e do Senado. E aí, só então, elas poderiam ocorrer. E Lira contou esses votos, mas Pacheco, ontem aqui, em entrevista com a gente, ele disse que, olha, todo cidadão deve sim ser submetido a essas ordens judiciais. Vamos ver. Então, de operações da justiça, o que eu devo dizer é que busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo, quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o Parlamento. Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas, obviamente, que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. Olha, Amado, essa PEC tem apoio, sobretudo aqui no Congresso, do Centrão e também da direita, e está sendo encabeçada, além dos parlamentares do PL, pelo possível, um dos possíveis sucessores de Lira, pelo menos como candidato que é a presidência da Câmara, e o mais nascimento do União Brasil. Bem, então, Raniel, rapidamente, a tendência é passar na Câmara e ser parada no Senado? Olha, Amado, é uma PEC, primeiro precisa das assinaturas, precisa protocolar, são duas votações extensas, então, a expectativa aqui na Câmara, sim, tem esse apoio. No Senado, tem muitos senadores aqui favoráveis, mas Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Casa, se o médico testemunha o metrô, ele é contra. O Ari, passando essa PEC, ou seja, vou refazer aqui, reformular para o senhor, essa PEC tornaria os parlamentares iniputáveis? O que é pior, Amadeu, a Raniel já trouxe aqui diversos outros projetos de outros parlamentares, tem um deputado do União Brasil de Sergipe, que diz assim, que a operação da PF, só se a mesa diretora da Câmara e do Senado autorizar antes, olha que absurdo, autorizar uma investigação. Então, assim, esse emaranhado, esse cipoal de medidas corporativistas, de blindagem dos parlamentares, não pode prosperar. O Pacheco é mais incisivo, o Arthur Lira, né, Rani, ele pede que os líderes das bancadas repensem melhor, refaçam, porque ele teme que seja uma nova batalha contra o STF, que isso acirre ainda mais os ânimos da Câmara com os ministros do Supremo. Ele está mais cauteloso, o que já é um bom sinal, né? Essa não declaração de guerra com esse cipoal, que é vexatório, que coloca, bem expõe, traduz a qualidade dos deputados que a gente tem hoje. Calma, que a próxima legislatura será pior. Pois não, Alessio? Olha, Mandeu, eu acredito muito que pode passar no Congresso justamente porque vai beneficiar eles próprios, né? E o que a gente tem visto nos últimos meses é justamente uma série de aprovações de medidas que vão beneficiar eles, principalmente com relação à eleição desse ano. Eles não querem ter um nome envolvido em investigações. Então, por isso, essa PEC deve passar com facilidade no Congresso. No Senado, a gente tem um perfil diferente, né? De parlamentares. Então, talvez, por isso, ela pare por lá, Amadeu. Vamos lá, vamos seguir com... Mas, Amadeu, eu chamo a atenção porque a gente está em um momento já de pré-campanha, vamos dizer assim, para os próximos presidentes das Casas. Então, o Pacheco fica também um pouco refém disso porque ele precisa de apoio para eleger o seu sucessor, que seria Davi Alcolumbre. Então, para ele ter esse apoio, ele também tem que favorecer medidas que beneficiem os parlamentares. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que na Câmara todos os candidatos a presidência são favoráveis. é isso aí. Vamos agora, Raniele Veloso, para Marcelo Castro. É, inclusive, uma manchete aí, Farol, tratando dos militares na política. Agora, haverá quarentena. É a previsão ou é o objetivo ou é a proposta? É a manchete, tá ok? Nova lei propõe quarentena de quatro anos para militares que entrarem na política. Então, Raniele. É isso. O senador Marcelo Castro como a gente havia antecipado com exclusividade, ele apresentou hoje o novo Código Eleitoral para os líderes aqui no Senado e olha, Amadeu, todos, inclusive, da oposição, eles disseram ok para o que o senador apresentou e ele deve protocolar semana que vem na CCJ. E o que muda? A gente já tinha mostrado que vai sim ser obrigatória essa quarentena de quatro anos. Quatro anos. Alguns acham aqui que é muito tempo, já sugeriram para dois anos, mas o que está lá no texto são quatro anos para juízes, integrantes do Ministério Público e policiais. Policiais federais, rodoviários federais, militares, da ativa, enfim. Inclusive, o senador foi enfático dizendo que isso vai ali na mesma reta das decisões do Supremo Tribunal Federal e também de uma proposta de emenda à Constituição que foi protocolada aqui pelo Jacques Wagner e teve a doença do ministro da defesa do José Múcio. Vamos ver a fala do senador justificando essa quarentena. É um político militar, não dá certo. Então, a Câmara fez e nós estamos mantendo aqui no nosso parecer que essas atividades por serem especialíssimas e não poderem estar próximos da política. Quem quiser ser terá que passar uma quarentena de quatro anos. Quatro anos. Faço a observação que fica claro na lei que isso só vai ocorrer depois de 2026. Sobre inelegibilidade, a partir de agora não pode ultrapassar duas eleições que aquele que foi cassado pela lei da ficha limpa não pode concorrer. Ele explica, vamos ver. Vamos lá. Nós uniformizamos isso daí e passamos a contar o prazo a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente à eleição. Qual é o espírito? Quem se tornou inelegível, ele estará inelegível por oito anos e passará dois pleitos sem disputar a eleição. Lembrando que essa essa é uma proposta que precisa ser aprovada, mas não vale para Bolsonaro, para o caso Bolsonaro, porque isso aí só vale para os eleitos a partir de 2026 para os casos para o futuro e não já passados como é o caso do Bolsonaro. Então, segue aquela dúvida se Bolsonaro pode ou não pode disputar a eleição de 2030, né, Aniel? Sim, Amadeu, não mexe com aquilo que já passou. Essas regras, elas vão ser votadas, mas só para as eleições de 2026, por isso o debate está bem calmo, porque foi isso que eu medi ali nos bastidores, que os líderes da oposição disseram ok. Ciro Nogueira, por exemplo, ele estava na reunião e ele como presidente nacional de um partido para ele vai facilitar a vida, inclusive com aqueles motivos que a gente já mostrou ontem, das federações, das prestações de conta, isso tudo vai facilitar. E, além disso, também, que tinha essa dúvida aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, não mexe, ele vai ficar inelegível pela decisão do TSE até 2030 e pode, quem sabe, até piorar o caso dele, caso ele seja também condenado aí pelo, pelo, uma tentativa de golpe. É, os outros crimes que ele está, as outras acusações criminais que ele está respondendo. Rapidamente, a Pauliana quer comentar o negócio dos militares, pois não, doutora? Que bom, é que a galera vai parar de fazer tiktokzinho, né, pensando já em campanha, porque às vezes a pessoa está se projetando para a política que ele militar, aí vai para as redes sociais, gasta mais tempo fazendo vídeo para viralizar do que de fato prestando serviço ao cidadão, muito bom. E os casos são muitos assim, não é, Alex? Amadeu, cada vez mais, né, a gente tem acompanhado nas redes sociais como a Pauliana trouxe, militares, né, se lançando também nesse mundo da política. Pois não, França? Amadeu, o impacto será gigantesco no perfil dos candidatos no nosso país, tendo em vista que na eleição passada, em 2022, foram mais de 1.700 candidatos ligados às forças armadas, às polícias, um aumento já de 27% no comparativo com 2018, então muda muito o perfil eleitoral dos candidatos no país, especialmente porque a segurança pública tem sido usada como um grande chamariz e tem dado certo para muitos candidatos, Amadeu. E a gente está falando muito aqui do militar, mas vale também para as carreiras jurídicas, o seu farol, e traz a democracia brasileira para uma conformidade do mundo civilizado. Olha, eu pego o caso concreto do hoje senador Sérgio Moro ou do ex-deputado Daltão Dallagnol, que aparentemente usaram das prerrogativas que detinham, dos privilégios que detinham como representantes da lei, como pessoas do judiciário, para entrar, e assim como eles outros, para entrar na política em seguida sendo beneficiados diretamente por suas ações que hoje são questionados do ponto de vista jurídico. Então, essa quarentena faz todo sentido e no caso dos policiais, do policiamento ostensivo, gente, eles têm o poder sobre a vida do cidadão, poder institucional, né, de vida e morte. E o uso da força. E o uso da força. O uso da força que alguns podem interpretar, isso pode ser interpretado também como uso da violência. Exatamente. que só o Estado tem nas democracias, aqui é uma república. Faculta, né, a esses servidores. E aí é complicado alguém que tem a permissão para o uso da arma contra alguém que não tem. O Raniel Veloso, vamos fechar com o Júlio Arco Verde, deputado federal progressista, ele acha que a federação tem 50% de chance de ainda existir federação com republicanos e que se essa federação sair, alguém da federação vai presidir a Câmara? Ah, Madeu, antes da gente ir para o tópico do deputado Júlio, é bem rapidinho, só dando a informação, né, que também o senador apresentou aquelas PECs com a sugestão de acabar com a reeleição no Brasil, e aí a gente encontrou com o senador Randolfo Rodrigues, eu perguntei para ele, senador, se um apoio, ele disse assim, apoio e desde a origem, ou seja, tem o apoio do governo federal também para o fim da reeleição do país. Muito bem. Bom, sobre o deputado Júlio Arco Verde, sim, conversei com ele também em entrevista, ele falou que essa federação pode sair até terça-feira, quem sabe, ele está otimista e disse que o candidato apoiado por Lira para a presidência da Câmara dos Deputados pode sair dessa federação. Vamos ver. Acho que a federação esteja com a possibilidade de ser feita até na terça-feira de 50% a 60%. Sendo feita essa federação, algum candidato que seja da federação, nós temos alguns candidatos que compõem essa federação, já entra muito forte na disputa. Mas claro que isso vai depender muito do entendimento com o presidente atual, com os presidentes de partidos e com aqueles partidos maiores aqui da Câmara. A gente está muito definido, porque a gente sabe que tem três ou quatro candidatos, mas vai depender também da união, principalmente dessa federação que está sendo formatada nessas próximas 48 horas. Bom, Amadeu, o deputado já descartou a União Brasil. Ele está falando mesmo da federação entre o Partido Progressista e Republicanos. Conversei de novo com o Márcio Pereira, ele disse que não tem nenhuma novidade sobre essa federação. Estou achando que Republicanos não querem, Progressista quer. Já entendi que quer sim, até porque formando essa federação vai ficar a segunda maior bancada aqui da Câmara dos Deputados e, portanto, a segunda maior com o eleitoral, tempo de TV e outras brenças. Os candidatos que o deputado Júlio fala são Marcos Pereira, que aí se saísse essa federação, ele seria um nome ali cotado para ser o candidato de Lira. Tem também o Antônio Brito do PSD, se não está na federação, e o Emanacimento do União Brasil, que é muito próximo à Lira. Vamos aguardar. Obrigado, Raniade Veloso, ao vivo de Brasília. Até amanhã. a Elite Eventos vai além de uma empresa que organiza eventos. A Elite proporciona experiências em momentos inesquecíveis. Lá, um super time de profissionais talentosos se diferenciam das demais empresas no mercado. São 19 anos dedicados incansavelmente para que aquele momento único da sua vida se torne único para familiares e amigos. O Cliente Elite tem a ser